Quando a gente começou, a gente nem sabia que ia ter tanta coisa assim, porque 92 não tinha ponto com ainda, não tinha compra por internet, não tinha internet ainda. Mas as cidades pequenas pediam muito uma loja do Magazine Luiza e estava fechando naquela cidade, patatais, igarapava, pernambucana, porque em cada esquina tinha uma pernambucana. E aí os prefeitos pediam pra gente montar a loja lá, mas a loja normal, se estava fechando uma grande, então nasceu a ideia da gente tem uma loja com menos produto, mas sem perder a nossa característica, com interação, com o vendedor atendendo. E na época era muito louco, porque você não tinha nem multimídia no Brasil, você tinha que fazer tudo através de fita de vídeo. Então na número 10, 12, tá fita, tá geladeira. Mas a gente já nasceu com o conceito de interação, de centro de promoção, de devolver pra comunidade, porque nós temos como missão devolver, mesmo que não saia o produto lá, a gente devolvia o ICM pra cidade. Então assim, nasceu. E na época foi muito difícil, porque como diz o Peter Druck, nada melhor que uma coisa quando chega no seu tempo. Agora você imagina estar 10 anos na frente e uma coisa meio doida assim, né? Mas a gente manteve, foi perseverante. Quando a internet veio, o Magazine Luiza já tinha mais de... aí veio, nós tivemos a primeira empresa a botar multimídia, trouxemos de fora, era um horror aquilo, que aí foi facilitando. E hoje a gente tem uma área totalmente digital. E isso ajudou, porque quando veio, a empresa tem uma cabeça já de fazer o novo, né? Mudar pro novo é uma questão não de processo, mas de mudança de cabeça, né? Então a empresa é treinada a aceitar o novo. Aceitar o novo, porque isso foi um exercício muito grande. E a gente foi um case em Harvard já há mais de 10 anos. É a empresa mais que criou um novo tipo de varejo. E aí